Ah, o mundo moderno, onde é preciso transformar tudo em conteúdo, né, a vida em reality show e dane-se como isso afeta relações humanas. Talvez a maior referência do que eu tô dizendo seja a família Kardashian, protagonista do reality show de maior audiência nos Estados Unidos. Cada temporada tem que ter uma bomba, seja um filme pornô de uma filha que vazou, o divórcio da outra, a traição da prima. O subproduto disso é conhecido, sete divórcios, três separações, inúmeras crises entre parênteses, muitos não se falam e muita, mas muita alienação parental, toda uma nova geração cheia de distorções. Pelo menos são ricas? Muitos argumentam. É, mas a que custo? Porque esses números vêm a reboque de muito sofrimento. Mas é a tendência, né, e a prática vai invadindo todo tipo de nicho, incluindo o nosso MMA. Olha o Ian Gary, rapaz de apenas 26 anos, que cresceu na era das redes sociais e já chegou com esse chip. Filma treinos e traz a intimidade da sua família pra avaliação do grande público. Foi daí que surgiu todo o drama que pode seriamente afetar a carreira. Essa semana ainda vimos outro caso lamentável nessa direção. No countdown do UFC, aquele vídeo que mostra o camp das principais estrelas na semana de um pay-per-view, Henry Serrudo demite o seu treinador Eric Albarracin pras câmeras. Detalhe 1, os caras estão juntos há mais de 10 anos, desde o ciclo olímpico do Serrudo. Detalhe 2, segundos antes de mandar na lata do Albarracin que ele tava fora, Serrudo disse que sabia exatamente onde tava errando e que quando se conhece alguém por muito tempo, as pessoas ficam acomodadas. Basicamente, botou o insucesso da luta contra o Aljamã Sterling nas costas do treinador e serviu sua cabeça pro público. E isso logo nas primeiras semanas de camp pra essa luta contra o Merábido e o Vale Chiville no UFC 298. A cena tão lamentável, mas tão escrota, que apesar de vermos o impacto das palavras no rosto do Albarracin, que imediatamente faz cara de choro, preferimos acreditar que foi combinado, era pegadinha. E pra deixar claro, Serrudo tem todo o direito de contratar e demitir quem ele bem entender. É a carreira dele. Se o Albarracin não faz parte do plano, vida que segue. Até porque o substituto dele é o Ángel Serrudo, irmão mais velho do cara, considerado um dos melhores treinadores de wrestling dos Estados Unidos. O problema aqui não é o quê, e sim como. A forma como a demissão virou conteúdo pra chamar atenção pra sua próxima luta ou até justificar a última derrota. Monetizar o fim de uma década de parceria, desvalorizando o profissional dessa forma e o descartando com um aperto de mão é o cúmulo da insensibilidade. O resultado de tudo isso é que apesar da desconfiança, né, havia dúvida se a cena foi combinada ou era real, Serrudo ainda assim foi massacrado nas redes sociais. E isso nunca é boa coisa na semana de uma luta tão importante, que inclusive pode definir a sua aposentadoria. Sim, Serrudo acabou de completar 37 anos e já avisou que se perder pro Merab, fica sem rota até o cinturão e pede as contas de novo. Pra piorar, ele ainda tava aproveitando a semana da luta pra vender artigos esportivos. E um público irritado, tirando pra inescrupuloso, claro, tende a comprar menos. O meio do MMA tampouco pegou leve. Volkanovski, principal nome desse UFC 298, e Ray Longo, treinador do Vale Chiville, adversário do cara, né, chamaram Serrudo de pedaço de merda. Só que ontem rolou o grande reencontro. Serrudo e Al Barracim se abraçaram no saguão de um hotel na Califórnia, local do UFC 298, e o CCC diz o seguinte, abre aspas. Peguei vocês, Michael Jordan e Phil Jackson, Tom Brady e Bill Bellichick. Serrudo e Al Barracim, começamos juntos, vamos terminar juntos. O rei do constrangimento está de volta. Ah, beleza, caso encerrado. Não passou de uma pegadinha de mau gosto praticada por alguém conhecido por escolhas duvidosas. Calam seus críticos e vida que segue, certo? Mais ou menos, o Al Barracim não tava ali por causa do Serrudo, ele não fez parte do campo do cara. O americano trabalhou no campo do Paulo Borrachinha, que coincidentemente luta com o Robert Wittaker no mesmo card. O reencontro foi circunstancial. Um integrante da Pitbull Brothers, academia onde o Borrachinha e Al Barracim estavam treinando, garantiu em post no Instagram do sexto round que a cena do countdown foi real. E por isso, o capitão acabou indo pro Rio Grande do Norte. Lógico, Serrudo sempre foi a prioridade do cara. Amigo próximo, seu grande case de sucesso. Aí, logo na luta que pode definir o fim da carreira dele, Al Barracim vai voluntariamente optar pelo cliente mais recente? O próprio Al Barracim confirma, em vídeo publicado no canal do Tio Sonin, hoje que a demissão foi real. Porque eles bateram muita cabeça, brigaram muito no último campo. Segundo o Al Barracim, no MMA Hour, a cena do countdown foi gravada nove semanas, e os caras não tinham se falado até o abraço no hotel. E mais, acabou que não foi tão ruim pro Al Barracim, que teve bem ocupado. Pôde ajudar o Borrachinha e também o Patrício Pitbull, que luta na Arábia Saudita no próximo dia 24. Só tô deixando claro que é lorota esse lance de que foi tudo roteirizado pra dar engajamento, porque no final das contas, Al Barracim fez parte do campo do Serrudo. O Serrudo tá fazendo parecer assim. Deu o uniforme ontem pro cara, o incluiu nas fotos de equipe, mas aí eu pergunto, será que não foi por causa da repercussão negativa? Aí, até pela amizade e anos de parceria, Al Barracim tá jogando junto, ao invés de constatar que a situação é duplamente escrota. Ele foi demitido pras câmeras e provavelmente readmitido, não porque rolou um arrependimento ou seus serviços são essenciais, e sim por uma questão de imagem. Ainda assim, Al Barracim garante que vai estar ali nas primeiras fileiras, torcendo pelo amigo antes de ser córner do Borrachinha. Mas, depois de tudo isso, também é difícil imaginar que tudo volta a ser como antes. Então, mais uma relação afetada pela busca por atenção. E, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam dessa pataquada toda envolvendo Henry Serrudo e Eric Al Barracim na semana do UFC 298? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não esquece de deixar o like e clicar na mãozinha positiva antes de fechar a janela. E também não perde a resenha de ontem, em que eu falei sobre o dia de fúria de Sean Strickland, que ameaçou de morte meia dúzia, tá tentando marcar um duelo com pistolas e uma luta com Jake Paul no deserto. E como isso tá com cara de tragédia. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.